A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 16 a 30 Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme o seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro Jesus achou a passagem que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos depósitos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de jogá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Começamos uma nova semana. Estamos no mês de setembro, dedicado à Bíblia, e a igreja nos oferece este início da pregação de Jesus, quando Ele foi à sinagoga de Nazaré. Vale a pena perguntar qual é o nosso programa de vida durante esta semana? Quais são os nossos objetivos? O que norteia a nossa caminhada? Como queremos ir adiante? Jesus norteia a sua estrada, a sua vida, com esse objetivo. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para proclamar a boa nova aos cativos, para libertar os que estão presos. Podemos colocar na nossa própria vida este projeto, o projeto de fazer o bem, que ninguém passe em vão ao nosso lado, que ninguém fique desprezado perto de nós, que ajudemos os outros a se levantarem e daí por diante. É um programa digno de qualquer cristão, e pode dar o sentido à semana que começamos. É palavra de vida eterna. O Espírito do Senhor, e de terrobil a nossa época, o quarta choro. É uma rythmsea, e talvez um 몰라zinho a nossa época, e você tem que fazer o bem. Aplausos Aplausos Aplausos